São Paulo, dia 5 de janeiro de 2020, 11 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, pra fazer a caçada game do meu dia. Você não sabe o fio na barriga que dá, e na casa de um desconhecido pra comprar um lote de videogames. E aí melhores, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje, gente, eu estou indo lá pra São Paulo, lá pro centro de São Paulo. E vou buscar aí um lote de videogames, tá bom? Vai ter uns itens legais aí, e todos os itens eles vão ir pra venda, tá bom, gente? Então, acompanhem aí o vídeo até o final. Vamos ver aí se valeu a pena, vamos ver os itens, tá? E eu convido vocês também, gente, a estar seguindo o canal nas outras redes sociais, tá bom? Tem aí o Instagram, o Facebook, a Twitch, que eu estou fazendo lives aí, tá? Tem o canal, os canais secundários também que eu tenho aqui. Tem o canal de caçadas de games, né? Que é para os caçadores e pra quem gosta de caçada de games, né? Ou seja, você tem um canal de caçada, um canal de games, quer fazer uma caçada e quer mandar o vídeo pra lá, você vai promover o seu canal, tá? E também as pessoas que gostam de caçadas de games lá, é um canal específico só pra aí, somente pras caçadas. Então sempre vai ter caçada lá, né? Não é só minha, mas tem de várias outras pessoas, né? Pessoas que tem canal e pessoas que não tem canal também. Fala, ô Edu, eu quero mandar um vídeo aí pra você colocar lá no Caçadores de Games. A pessoa pode mandar também pra poder aparecer lá. Pode estar também fazendo aí um merchan do seu canal, da sua página e etc, tá bom? Então, tá todos os links aí na descrição, beleza? Beleza? Agora vamos lá pra caçada gamers de hoje. Aê, vamos pra rodovia agora. Agora o bicho... Continue na rodovia Ayrton Senna por 2 km. Eita gota, valeu GPS. Gente, a história de hoje é o seguinte. Estava eu de madrugada procurando oportunidades aí de caçada. E deparei com um anúncio lá. Conversei com um rapaz, ele me reconheceu. E ele falou, ah, eu tenho um lote aqui e tal, tô desfazendo. Então, a gente combinou lá e ficou pra hoje, gente. Agora eu tô indo lá buscar esse lote e já conversei com um outro rapaz aqui de Guarulhos. Na volta ainda eu vou pegar mais algumas coisas aqui de Guarulhos também, tá, gente? Então agora é uma longa viagem e eu vou atualizando vocês aí, gente. O carro aqui tá na reserva, cara. Esse bichinho aqui tá bebendo pra caramba. Não sei se eu vou conseguir chegar aí num posto de gasolina, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para permanecer na rodovia Ayrton Senna. Valeu GPS. Então vamos lá, né? Vamos ver se eu vou conseguir chegar primeiro agora num posto de gasolina. E aí, rapaziada, olha o Ayrton Senna aí, gente. Pra quem não sabe, eu tô pegando aqui a Ayrton Senna e fizeram essa homenagem aí pro Ayrton Senna recentemente. Ainda bem que o carro aguentou a gasolina até aqui, cara. É bom você chegar aqui mais pro centro de São Paulo, que a gasolina é um pouco mais barata. Lá em Itacoa tá caro demais, tá muito caro. Aqui o etanol tá 2,94 e a gasolina 4,24. Foi o que eu vi ali. Ó, tem um posto aqui que tá 2,84 o etanol. Vamos lá. Etanol e gasolina original. Oi, bom dia. Bom dia, 5, ou quer dizer, 30 de álcool. Rapaziada, cheguei. Mas aqui, cara, é um lugar tão ruim pra vaga. Tá vendo? Tem bastante carro aí, ó. Tive que colocar o carro até lá embaixo. E agora vou voltar a pé lá pra cima, lá. A gente fica bobo, né, quando vem de lá de Itacoa, como é o meu caso. E vem pra cidade grande, vê um monte de prédio, né. O tamanho desse aqui, cara. Lá em Itacoa, que você tuba. Primeira vez que fizeram uns prédios lá. Acho que tinha 5 andares. A gente foi bobo lá pra tirar a foto na frente. Só pra falar que a cidade tinha prédio. Olha que bonito, hein. Aí, pessoal, olha esse jogo aqui, ó. Eliminate Down. Esse aqui é só na Coreia que tem ele? Você tinha falado? Não, isso é no Japão, mas tem uma versão coreana dele. E quanto é que é o valor dele que você encontrou por aí? Uma faixa de 4 mil reais. Nossa, rapaz. 4 mil reais esse joguinho aí, gente. Quem já viu aí, ó. Que da hora, hein. Tá. Manualzinho. Raridade, hein. E ele é de navinha, ó. Que legal. Pronto, pessoal. Já consegui pegar as coisas. Tô saindo aqui agora. Do apartamento. Agora rumo pra Guarulhos, hein. Como sempre, chovendo. Parei um pouquinho o carro aqui pra mostrar pra vocês, ó. Veio essas duas caixonas aqui, cheias de coisas. Cheias de item, hein. Vou ter trabalho quando chegar em casa aí pra testar tudo. Tá aqui atrás aqui do carro. E tá uma chuva danada aqui, gente. Agora vamos lá pro segundo destino, né. Guarulhos. Seja o que Deus quiser. Meu, tem muita coisa dentro dessas caixas. Bastante coisa mesmo. Eu acho que esse vídeo, eu não vou conseguir terminar em um vídeo só apenas, tá. Então, gente, vai ter a parte 2, tá bom. Parte 2, até mesmo a parte 3, beleza. Isso aí é bom, né. Sempre ter alguma coisa aí pra gente tá poder assistindo. Ah, outra coisa também, gente. Não se esqueça de deixar o like aí, beleza. Ultimamente tá bem fraquinho de like os vídeos. Deixa aquele like aí pra dar aquela moral, beleza. Valeu, rapaziada. Agora deixa eu acelerar aqui, senão eu não chego em casa hoje. As revistas aí, ó. Tem um monte de revistas agora, né. Saí agora de lá, eu peguei um lote de revistas. Só revistas de games. Tem ação Games, Game Power, Nintendo, Gamers. Não, tem um monte, tem um monte só de gamers. E também peguei mais alguns consoles, tá bom, gente. Eu acho engraçado quando eu vou em algumas casas. Que as mulheres, né. As mulheres, uma parte aí não gosta, né. Que os caras jogam videogame. Que os caras invistam dinheiro em videogames, né. Aí eu vou assim, às vezes, pra fazer caçada. Comprar uns lotes. Aí a mulherada fica agradecida comigo, né. Fala, ah, obrigada aí, valeu. Compra logo tudo, vem aqui, compra o restante da próxima vez. Não deixa nada. Ai, cara, é engraçado. Boa noite. Boa noite. Tem bolinho de bacalhau? Bolinho de bacalhau não. Ah, não acredito. Eu vim só por isso e eu tô do avesso de fome. Deixa eu ver se já chegou. Porque não tá o caminhão aí, mas eu acho que é só cá. É, veja aí, moça, por favor. Mas quem sabe, né. Tá. Caramba, a gente tá com fome, com a vontade de comer um bolinho de bacalhau e não tem. Não. Sem chance do bolinho de bacalhau. Desculpa, mas eu acho que é porque vê os produtos de manhã. Eu acho que tá em falta na rede. Eu chego a tô aguando de vontade de comer esse bolinho. Tá bom então, moça. Obrigado, viu. Tá bom. Tá. Obrigado. Tchau. Sem chance do bolinho de bacalhau. E é o caminhão de entrega aí. E sem bolo de bacalhau. Eita, bexiga. Cadê meu bolo de bacalhau? Tá bom, gente? Então agora, destino pra casa. Descansar. E eu vou ficando com o vídeo por aqui, gente. A parte 2 desse vídeo aqui vai ser eu mostrando as coisas. Tá bom? Então muito obrigado aí pela sua audiência. Valeu. E a gente se vê na parte 2 desse vídeo. Fica todo mundo com Deus aí, gente. É nóis. Agora vocês vão ver como é que fica o quarto depois de uma caçada, tá? As coisas que eu uso pra dormir ficam aqui. Aí, ó. A cama sem espaço. Tudo bagunçado. Diferentemente do que a gente vê aí nos vídeos, né? Galera, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.